Jornal da Manhã. Este programa tem o apoio de anjos da esperança, mãos que transformam vidas. Para saber mais, ligue para doze, vinte e um, vinte e sete, trinta, trinta. Lições da Bíblia. Apresentação, pastor Estina. Olá. Aqui é o pastor Estina no seu programa Lições da Bíblia. Neste trimestre de janeiro a março estamos estudando o tema Isaías, consolo para o povo de Deus. O assunto da semana é brincando de Deus. E o tópico para hoje, a porta dos céus. Isaías apresenta um insulto contra Satanás, a caída estrela da manhã, o filho da alva, conforme verso doze. E também tem um insulto contra o rei de Babilônia. Em Apocalipse doze, o dragão é identificado como Satanás que tenta destruir uma criança assim que ela nasce. No contexto de Apocalipse doze, a criança recém-nascida é Cristo e Satanás usou o rei Herodes para tentar matar o menino Jesus, conforme Mateus dois. Veja que o dragão é Satanás e também o poder romano representado por Herodes, pois Satanás usa agentes humanos. Satanás era também o poder por trás do rei da Babilônia e do príncipe de Tiro. O termo Babilônia é derivado de Babel e significa confusão. O termo é empregado nas escrituras para designar as várias formas de religião falsa ou apóstata. Em Apocalipse dezessete, Babilônia é representada por uma mulher e mulher no Apocalipse significa igreja. A igreja pura é apresentada como uma mulher virtuosa e a igreja apóstata como uma mulher depravada. A diferença mais intrigante entre a igreja verdadeira e a igreja falsa é vista no ensino da salvação. Enquanto a igreja verdadeira ensina a salvação pela graça através da fé no sangue do cordeiro, a igreja falsa ensina a salvação através de métodos humanos. Quer ver um paralelo interessante? Então me acompanhe por favor. Na língua babilônica a palavra Babilônia é Babilí, que significa a porta dos deuses, referindo-se ao local de acesso ao reino divino. Quando vamos a Gênesis onze, vemos que as pessoas construíram a torre de Babel, Babilônia, para que, por seu próprio poder, subissem ao nível divino de imunidade, sem terem que prestar contas a Deus. Por outro lado, quando Jacó teve aquele sonho enquanto dormia ao relento tendo como travesseiro uma pedra, Jacó viu uma escada e anjos de Deus descendo e subindo por aquela escada que ligava o céu com a terra. Aquela escada representava Cristo, o Senhor Jesus, que veio para salvar a humanidade. Jacó chamou aquele lugar de Betel, que quer dizer porta do céu. Enquanto a escada partia do céu para a terra, a torre de Babel construída por homens partindo da terra. Vou concluir o tópico de hoje dizendo que toda religião falsa, incluindo o legalismo e o humanismo, tem sua origem no orgulhoso modelo de Babilônia. Bem, amanhã tem mais, se Deus assim nos permitir. E disse Jesus, examinais as escrituras porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim, João cinco trinta e nove. Eu sou o pastor Estina e este é o seu programa lições da Bíblia. Diariamente com você pela graça e misericórdia de Deus. Você ouviu lições da Bíblia. Apresentação, pastor Estina. Agora você pode escutar o lições da Bíblia no Spotify e também no Deezer. Digite o nome do programa na caixa de pesquisa e tem acesso a todo o nosso conteúdo. Nos encontramos lá. Este programa é um oferecimento da revista Princípios. Entre no nosso site, novotempo.com barra rádio e peça sua revista totalmente grátis.